E aí, Carri 3, porra? 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 Ó, filha da putinha Toda hora você fala que me ama Ó, a sua safadinha Quero ver se é brava na cama Que eu dou tapa no grilinho pra telé Toda hora os pássaros pra lambi-lambi Oi, que eu não quero que me ame Ó, eu só quero que me mame Então, vai Mame, 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 mame Vai, mame, mame, mame Vai, mame, mame, mame Mas vê se não me arranha, tá? Mame, 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 mame Vai, mame, 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 mame Vai, mame, 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 mame Mas vê se não me arranha, tá? Oi, mama Mas vê se não me arranha Vê se não me arranha Vê se não me arranha Mame, 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 mame Filha da putinha Toda hora você fala que me ama A sua safadinha Quero ver se é brava na cama Que eu dou tapa no grilinho pra telé Toda hora os pássaros pra lambi-lambi Oi, que eu não quero que me ame Eu só quero que me ame Quero ver se é brava na cama Que eu dou tapa no grilinho pra telé Toda hora o espaço pra lambi-lambi Que eu não quero que me amem Eu só quero que me amem, então vai Mas vê se não me arranha, tá? Mas vê se não me arranha, tá? Mas vê se não me arranha, vê se não me arranha Mas vê se não me arranha, mamam, mamam, mamam Filha da putinha, toda hora você fala que me ama Rassua safadinha, quero ver se é brava na cama Que eu dou tapa no grilinho pra telé Toda hora o espaço pra lambi-lambi Que eu não quero que me amem Eu só quero que me amem, então vai Mas vê se não me arranha, tá? Vem se não me arranha, tá? Mas vencendo a minha roia tá E aí